O que é isso? Oi! O que é isso? Furacão! Meu Deus! O que é isso, gente? O que é? Meu Deus! Olha isso! Que furacão que está acontecendo! Furacão ainda chegou em Caxias! Meu Deus, olha! O que é isso? Não estou conseguindo nem abrir a porta! Kiko! Cuidado, você vai sair voando, cara! Mano! Que ventaninha louca! Olha! Pronto, cuidado! Meu furacão, filho! Meu Deus! Olha! Olha as ventanias, velho! Olha os fios da rua, tudo balançando! Filho, cuidado, filho! Para você não sair voando, cara! Mano, loucura! Gente! Até o celular está se mexendo na minha mão aqui! Olha quanta folha que voou no quintal, gente! Olha isso! Que isso, velho! Kiko, cuidado, filho! Senão você pode sair voando, cara! Você é tão levinho! Né, rapaz? Meu Deus! Passou, passou! Passou, passou! Caramba! Passou, gente! Gente! Que furacão louco, hein? Furacão Inas chegou ao Brasil! Furacão Inas chegou ao Brasil! Ai, ai, Kiko! Fala, meus queridos! Boa noite, meus queridos! Como é que vocês estão, hein? Só uma pipoquinha, né? Só uma pipoquinha da madrugada, né, meus peixes? Paula foi para São Paulo comprar mercadoria para a loja E eu estou dormindo sozinho Estou dormindo sozinho, meus peixes Uma hora da manhã Fazer uma pipoquinha para a gente ver uma série A gente não, a gente quem, né? Sozinho Eu e o Kiko vamos ver séries, não é, meu filho? Não é, meu filho? Botei até a raçãozinha dele aqui dentro Para que ele está tomando conta Vou ver uma série Vou ver um seriado Ô, minha pipoca já ficou pronta, maluco Eu quase não filmo com vocês de madrugada, né? Eu sempre filmo mais durante o dia Vou começar a filmar mais de madrugada Porque eu fico... Quente pra caramba Porque eu fico acordado de madrugada Eu durmo muito tarde Eu durmo tipo 3 horas da manhã 3 e meia Às vezes 4 da manhã Eu só consigo dormir essa hora Aí eu acordo mais tarde também Entendeu? Solta! Solta! Devolve! Devolve Season 2 o 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 paula daqui a pouco tá chegando de são paulo são 5 e 49 mano paulina não chegou a última vez que ela mandou whatsapp ela tava no nossa meu cabelo já tá grandão tem que cortar de novo olha isso todo arrepiado tá grandão ó mas dá pro gasto acho que eu vou botar um boné na moral tá muito grande ó não tô conseguindo nem pentear ó de tão grande ó eu pentei pra cima ele cai acho que é melhor botar ele pra baixo a gente passa a toalha assim ó e tira o excesso do gel e pronto tá arrumado hahaha não assim não pelo amor de deus meu deus acho que vou botar um boné mesmo estou sem penteado gente preciso cortar o meu cabelo cortar o meu cabelo tá bom vou assim mesmo vou um doido toma aí caio toma aí caio vai fazendo um vídeo aí não gosta de fazer vídeo tu bata a mão na tela pô aí ó pronto aí vai falando com a câmera agora fala aí galera tamo aqui no shopping o que vai falando aí você tá no vídeo pô vai assim ó vai vai chegamos no shopping fala tu cara o vídeo é teu vai filma aí você não gosta de assistir? não faz também pô fala 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 onde você chegou agora? qual shopping? nova américa e o que que você veio fazer aqui hoje? vaciar né lhe dar um rolé né? com os primos com os tios vim comer caraca a gente escolheu o pior lugar mano e olha o lugar pra passar os folhão eita pisei na poça com uma força nossa mó ventania velho boa olhão regalado pra trás quem fez? Caio 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 na poça caio na poça caio 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 na poça caio caio mó frio olha olha lá vai pra onde? ai não faz isso que eu saio que eu fiquei irritado olha a boca olha a boca achei que você ia me dar mó tapão aqui fica fica um presentão aqui no natal pra você entrar eu adoro esse shopping aqui olha essas estátuas aqui do Thor do God of War caraca olha que Hulk sinistro ai mano vale três mil setecentos e cinquenta quem compra isso? quem compra isso? muita gente olha essa daqui olha essa daqui oito mil quinhentos e oitenta imagina uma estátua dessa no natal dezoito mil garoto que dezoito é mesmo dezoito mil olha eu achando que sou quanto que é essa Caio? quatro mil e setecentos reais quatro mil e setecentos reais você compraria uma dessa Caio? caraca caraca essa aqui do Homem de Ferro está muito linda moleque essa aqui do Thor também está linda vinte e nove mil reais não dois mil e novecentos e noventa e novecentos tô ceguinho três mil reais muito show olha aqui velho dezoito mil reais tem um bestrioda que tem ali esse é bestrioda? aqui ó tem lá dentro nossa velho olha esses aqui olha esse Hulk com o Wolverine nossa essa aqui foi minha preferida até agora nossa olha esse Batman velho aqui cara que compra dinheiro? pô muita gente tem gosto pra tudo eu mesmo se eu tivesse olha isso moleque botar isso na sala dezoito mil reais treze mil e setecentos nossa velho essa loja aqui olha ali o Deadpool velho olha ali o Deadpool velho você tá maluco velho você é doido muito maneiro se eu pudesse o dinheiro desse é o Deadpool tá ligado eu vi ai se eu pudesse papai devaria todos os mil e setecentos cara e se eu tivesse esse dinheiro eu iria comprar os seus é porque você não curte pô nem você curte mas que eu curto o que? você tá maluca curto curto porque eu não curto porque eu tenho dinheiro pra ter mas se eu tivesse eu ia ter vários no meu meu escritório cheio de bicho não porque tu ganha é porque eu ganho mas se você não se eu ganhar eu ia querer ah mas se eu for ganhar uma parada que tu não gosta que tu vai usar? é se eu for ganhar uma parada que tu não gosta que tu vai usar? se eu for ganhar uma parada que tu não gosta que eu não gosto? eu não uso então pronto se ele usa lá é porque ele gosta Doentinha Eu vou pular Pula aí, vai Caralho, pular mesmo Isso é o bichão, hein, maluco Estamos à procura Do tênis para a Manuela Tênis que ela já quer Há mais de 48 anos E não acha lugar nenhum E que a Dizia podia ver esse vídeo E te mandar, né Boa noite E a busca do tênis da Manuela continua Pô, cara, esse tênis é muito ruim de achar Muito, mas é a perfeição É o Nike, ó É o Adidas branco com as listrinhas rosé O nome dele é Advan Só que a gente está procurando e não acha Já fomos em umas 5 lojas Aí diz o cara que tem uma loja O que tem? Vai pra hoje E acho eu Essa loja de multimarca é mais rara do que loja de tênis mesmo É, eu acho que é, é verdade É a Nike Eu acho que vende Adidas aqui Vamos ver se vende Adidas na Nike, gente Cuidado Pula Aêêêêêêêêê Por aqui, ó Por aqui Aí, tu está sabendo da novidade? Viu o flamenguista? Técnину ou não? Talvez que enfim Virou flamenguista total Pô, cresceu e foi inteligente É, foi, foi ganhando Foi ganhando massa muscular cerebral Foi ganhando massa muscular cerebral E virou o melhor time Caraca ali, Caio, que maneiro Que maneiro, hein Ó, que louco, velho Olha, que sonho Atalho, mano Que sonho, hein, mano Cê é louco A minha mãe é essas paradinhas De brincadinho, bonequinho E o tênis que é bom a gente não acha A gente vai continuar a busca Se a gente achar a gente volta e mostra pra vocês Vamos ver Ah, aqui, ah não E o chá, Caio, você não gostou não? Muito ruim, né? Bebe mais um golinho Dá mais um golinho aqui, só pro vídeo aqui Experimenta o chá Ele nem bebeu Nem bebeu É muito ruim, velho É muito ruim, velho O chá é o guaraná Pronto O guaraná O guaraná Vamos golinho É guaraná É guaraná É guaraná Vamos guaraná, Lu Tá ruim? Então dá de coca Tadinho Muito ruim, né, Luca? Na moral, chá é uma parada que eu não entendo quem toma Só ele e a Paola, velho A Paola gosta desse troço Sem açúcar Comenta aí quem gosta de chá, cara Não vai ter nenhum comentário Chá ou coca? Bota aí Tim chá ou Tim coca? Hashtag aí embaixo A caça ao tênis foi um fracasso Não existe esse tênis Acho que a Manuela inventou esse tênis Em parceria com a Adidas Não existe Esse tênis não existe Não tem, mano Ela inventou Aí ele vai ter que comprar o presente pela internet Porque esse bagulho aqui não tem no shopping Não existe Não tem, mano Já procuramos esse tênis, Tom, com a tua mãe Geral já procurou Aí viemos aqui no Outback finalizando o passeio Pra comer, bora A gente ficou mais de uma hora esperando Estamos mais de uma hora esperando A comida esperar, é verdade O Outback é assim, né? Pra quem já veio no Outback sabe O Outback você sempre tem que esperar Pelo menos aqui no Rio de Janeiro Ela já botou, ela já botou Você tem que esperar horas pra conseguir entrar Pra não ser pique Olha o que acontece É, veio dois pãezinhos já comendo E nem tá tão cheio assim Pra gente ter esperado tanto, viu? As mesas vazias De boa, né? Então daqui a pouco chegam as paradas Oi, Tami, 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 Tami Mano, agora tá fumando Tami, 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 Tami Embora eu só queria registrar que A pessoa pediu 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 chá e Só tomou quatro dos outros Porque esse bagulho nem a própria pessoa que pede consegue comer Já não, Fabiano? Hein, Fabiano? Você pediu chá e não tomou Muito ruim Nossa, muito ruim, irmão Agora eu partiu pra casa Porque a Manuela já tá dormindo Eu caio que apareceu no meu vídeo Bora, cara Partiu com a X Nossa, agora eu tô cheio pra caramba Você vai entrar em casa que o papai chegou? Você vai entrar em casa? Entra em casa Ele entrou em casa Porque o papai chegou E ele está muito animado Que o papai chegou Ao mesmo tempo que ele faz festa pra mim Ele rosna, né, filha? Você não comeu nada Enquanto o papai tava fora? Gente, a Paula Até agora não chegou de São Paulo, mano Caramba Eu fui no shopping Rodei Procurei o tênis da Manu Não achamos Fomos no Outback Gomemos Chegamos em casa agora 11h15 da noite Ó, 11h15 da noite E a Paula ainda não chegou de São Paulo, mano Ela tá parada na estrada Caramba Cadê a mamãe, Kiko? Que não chega, meu filho Nossa Cansei Agora tomou um banho Esperou a Paula chegar Tá braba, hein, mano? Caraca Comemos no Outback Demora pra entrar Demora pro pedido vir Mas conseguimos comer Agora eu tô cheio pra caramba Tô satisfeito Que loucura, rapaz Agora vamos ver uns vídeos no YouTube, né Porque, pô É vida, né, mano Tô quase acabando a minha série Que eu tô assistindo Breaking Bad Pela segunda vez Porque eu sou o tipo da pessoa Que vê a mesma série 500 vezes Tomar um banho agora Já trabalhei hoje Já fui no shopping Já passei Agora vamos tomar um banho e descansar Porque amanhã é mais um dia Tirar minha lente de contato Vou mostrar pra vocês Como eu tiro a minha lente de contato Tão rápido Seria bem Sarinha Papai tá aqui, Sarinha Ó, olha como é que eu tiro Minha lente de contato rápido, gente Vou mostrar pra vocês Já lavei a mão Olha Como eu tiro A lente rápida, ó Um, dois, três e Uma Duas Já tirei Menos de três segundos, né A gente bota o liquidozinho aqui E pronto Eu Eu sou uma pessoa que Me adaptei muito rápido A lente de contato Eu já uso Eu já uso lente de contato Acho que desde os Que foi, filha? Caramba, cadê meu colírio, velho? Ih, mano Perdi meu colírio Ah, não Tá aqui no bolso Eu uso lente de contato Desde os 17 anos Então, como eu já uso há muitos anos Eu já me adaptei muito fácil Ó, a gente põe um colírio aqui Pra lubrificar Agora vamos tomar um banho Esperar a Paulinha chegar Coitada Deve estar morrendo de cansaço É grave pra quebrar Vidraça Arruaça Um boco encaixa Com a voz Que encaixa Com a caixa Estamos em temporada de caça Existe polícia Passa num macha Desembaça Do tempo Passa em batido Guerreiro da Massa Pode tentar Medrontar